Fala galera, acho que a gente é na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Bleed Imortal Sou E dessa vez estou aqui pra falar sobre o time de Bleed, galera Sobre o time de sangramento, a formação de sangramento Pode ressurgir com a chegada do novo Biaka, galera Vamos comentar um pouquinho sobre isso aí Vou dar uma palinha do que eu acho que seria uma formação boa de Bleed, galera No caso aqui é só uma coisinha a mais aí pra vocês já terem uma ideia do potencial que esse time pode ter, galera, no futuro, beleza? Mas antes, é claro, deixa o likezão aí, não esquece, seu like é muito importante pra ajudar o canal a crescer Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa todas as notificações aí pra não perderem nenhuma novidade E vem comigo, galera Saiu essa nova imagem, aqui ó Essa nova imagem, obviamente aqui, já dá pra ter a noção que é o Biaka É, cara, o novo Biaka É, galera, brapíssimo, super, mega, hiper, roubado Que vai vir aí, pra mim, ressurgindo, galera, o time de Bleed Eu acho que vai ter uma grande chance de uma galera querer voltar a usar o time de Bleed Por quê? Porque ele tá muito roubado Ele tá muito roubado, não é pouco roubado Esse cara tá muito brabo, tá muito brabo, galera Não sei ainda se ele vai vir de técnica, se ele vai vir de ataque Acredito eu que venha de ataque, dragão de ataque Mas, nada confirmado Por enquanto, tá sendo contado pra vir dragão E se ele vier dragão, caixa perfeitamente na formação que eu vou estar mostrando pra vocês Beleza? Então, essa aqui é a imagem Como vocês podem ver, tá belíssimo, galera Falta pouquíssimo tempo Eu postei no meu Instagram, galera Pra quem não me segue lá, me segue no Instagram lá ArrobaGamerTrabalhando, galera Eu postei lá, contagem regressiva pro evento Então, tem uma musiquinha, uma imagenzinha maneira lá E a contagem regressiva Então, galera, vamos aguardar aí Que vai vir coisa boa, beleza? Aqui, deixei até aberto pra vocês, né? Vou mostrar aqui, ó No Bleach Leaks Partindo pra cá, galera Só pra relembrar vocês aqui, ó Que esse novo Biaco, galera Olha só Cadê Biaco aqui, ó Na rage dele, galera Ataca todos os inimigos e aplica Bleach Por dois rounds E ganha um stack of Broken Pet Ou seja O Broken Pet, pra quem não sabe ainda, galera Cada stack de Broken Pet Irá aumentar a taxa de crítica em 10% E a taxa de recuperação de Fúria aí Em 5%, o máximo 6% Então, bota aí 60% a mais de taxa de crítico E mais 30% de recuperação de rage Muito roubar Quando chegar a 6%, né? Ele irá ganhar um adicional de 30% Ou seja, vai pra 90% De taxa de crítico E 20% de ataque power Que deve ser o ataque básico aí Aumentando Galera, muito roubado E por que esse 20% de ataque power Pode ser uma coisa muito mais roubada ainda, galera? Vamos lá Vem comigo aqui, ó Botei até neleal de capa aqui, ó Pra quem não sabe Pra quem não lembra Ou pra quem esqueceu, galera O bleed é baseado no ataque Isso mesmo Vamos aqui, ó Sangramento No final de cada turno O alvo recebe dano Conforme o ataque do atacante Então, galera Quanto maior o ataque do atacante Mais bleed ele vai causar, né? Claro que temos outras coisas Que podem aumentar Por exemplo, aqui Da neleal, galera A gente tem Agora um artefato Caramba, cliquei errado aqui Um artefato da neleal, né, galera? Então a gente sabe muito bem Que se a gente Opa, aqui Opa O artefato da neleal, galera Até o máximo Tá vendo aqui? A gente libera 10% de força de efeito Pra quem não sabe, galera Quando a gente aumenta A força do efeito A gente aumenta A queimadura Sangramento E veneno Então aumentar a força de efeito É uma parada, assim, muito boa E muito difícil de conseguir Aumentar a força de efeito Beleza? Então, que vocês verem aqui, ó Nas habilidades Dos personagens Cadê? Aqui, ó Tá vendo, ó Força de efeito dela Tá zero Pra tu ver Não tem, galera É muito difícil Aumentar a força de efeito Aqui pra ela, no caso Teria aquela Warzone de sangramento Na Warzone da mão A de sangramento Que pode ser utilizada Pra aumentar Temos a passiva Do Ukiyo A galera Que também aumenta aí Clássicozão Team, beleza? Você vem aqui, ó Na... Cadê? Aqui, ó Aumento do dano contínuo Então temos personagens Que aumentam o dano contínuo Temos habilidades Que aumentam a força do efeito Temos o Warzone Que aumenta a habilidade De dano do sangramento Enfim Temos várias habilidades Interessantes Para se encaixar Nessa formação Que dá pra evoluir Muita coisa Mas com a chegada Do Biáquia Algo pode mudar Como ele vai ser um personagem De muito dano, cara Muito dano E ainda não saber Se vai ser de ataque De técnica Eu acho que vai ser de ataque O fato de ele ganhar 20% de ataque Power Pode também aumentar O dano de bleed dele Só que nessa formaçãozinha Que eu vou estar passando Mais ou menos Pra vocês Tá, galera? Mais ou menos Deixa eu mudar aqui, ó Vamos lá É mais ou menos, galera Ainda não fiz a formação Fechada, não Porque eu quero esperar ele chegar Pra poder trazer a formação Não dá pra trazer a formação Completa Se eu não sei realmente Como ele vai chegar pra gente Mas quinta-feira A gente vai estar sabendo Porém Vamos lá Primeiramente aqui Eu vou adicionar A Brábara A Neliel E vamos adicionar aqui Os principais Galera que você já sabe Que sempre São utilizados Se você não sabe Vai saber agora Que a gente sempre utiliza aí Beleza? Eu vou deixar aqui Cadê você? Deixa eu pegar aqui Aqui, ó Temos esse carinha aqui também Que eu vou falar dele também Já, já Vamos lá Tem esse cara aqui Pro suporte Quatro estrelas, tá? Tem que estar quatro estrelas Senão não adianta Este carinha Já vou falar dele também E vamos buscar o outro aqui Aqui eu já passei Deixa eu ver aqui Passar pra cá Cadê você? Ah, você também Outro Brabíssimo, galera Brabíssimo também Esse carinha aqui Agora vamos começar aqui A comentar um pouco Sobre a habilidade Desses personagens Por que o Biakwe, Sky? Vamos lá Por que o Biakwe, galera? Estou falando aqui do Biakwe Muito bem upado De um Biakwe Muito forte O Biakwe é com full runas Beleza? Então vamos falar um pouquinho Das runas dele Aqui, galera Se você for pegar o último nível aqui O primeiro nível já é bem diferente, né? Já ajuda bastante, ó A taxa de lançamento de combo Aumenta 10% E a chance de dispersar Todos os estados de buff Com o combo Aumenta pra 100% Então se ele der o combo Automaticamente vai dispersar Tudo aí que o cara tem Já é bem interessante Pra estar aí destruindo a fronte Outra coisa também maneira, galera Aqui na parte de baixo Que é o que faz ele estar Nessa formação O especial Aplica Dois níveis Adicionais De sangramento Ao alvo de ataque Do ataque Por duas rodadas Então, galera Vamos ter dois níveis aqui E mais um nível aqui, ó Na habilidade dele, ó Aplica Causa sangramento No alvo atacado Por dois turnos Fora que ele recupera 100 De fúria Dos retaguarda Da equipe Que também é muito legal Beleza? Então, galera Ele vai adicionar Três níveis De sangramento A Aneliel Vamos lá A Aneliel Adiciona, galera Um nível Na sua passiva Não é essa Aneliel Pera aí Um nível na sua passiva E mais dois níveis Com arma despertada Ou seja Somente esses dois personagens Galera Vão estar gerando aí No caso Seis níveis De sangramento Galera Seis níveis De sangramento Muito roubado E pra fechar Pra não ficar tão ruim Né, cara Pode piorar Pode melhorar Pode melhorar Vamos lá, galera Aqui, ó Temos o Stark Ele ativa quaisquer Efeitos de sangramento Que eles tenham Uma vez E causa Cero Três a seis vezes Pra quem não sabe O Cero, galera Causa 10% De seu ataque De dano ao alvo E tem 30% de chance De causar sangramento Ou seja Ele pode dar mais Um nível de sangramento Ou até mais Níveis de sangramento Dependendo aí Se tiver arma despertada E tudo mais Então, galera Muito top Mas dá pra gente chegar aqui Tranquilamente, galera A um nível de sangramento De sete vezes Sete níveis De sangramento Dá pra ativar isso Com o Aneliel Dano especial Com o Biaco É dano especial Beleza Só ele já vai pra seis O outro Biaco É dar um nível Então já vai Pra quanto? Pra sete níveis Dá pra causar Até mais de sete níveis Mas quando o Stark For dar o especial Galera Já dá pra pegar Com sete níveis De sangramento Você imagina só, galera Sete níveis de sangramento Sendo que o Biaco É também novo Vai se beneficiar Também do Bleed Entendeu? Então tudo aí Tá sendo encaixado E qual a parte legal? Vamos lá O novo Biaco, galera Tá sendo contado Pra ser dragão Então a gente pode Fazer isso aqui, galera Olha só Jogar o Biaco Pra front Tentar um Biaco Um pouco mais Vamos dizer assim Tanque Ele vai ser um personagem Estratégico Nessa formação Não um personagem Pra dano Mas um personagem Estratégico E a gente vai colocar Neliel aqui Tá vendo? Nessa posição Que ela vai dar Mais sangramento Ela vai ativar Também aqui Mais sangramento Mais sangramento dele Mais sangramento Do outro Biaco Que não tem nenhum dragão Aqui Deixa eu ver Vou botar Só pra botar Tá, galera Mas aqui É o Biaco Até Não tem outro Biaco Aqui de dragão Então Vou colocar qualquer um Aqui só pra poder Mostrar pra vocês Vou botar aqui O outro Stark Só pra contextualizar E mostrar O potencial Desse time O quanto a gente Pode chegar Beleza? Vamos lá O outro de verão Você esqueceu O outro de verão O outro de verão Ela vai acabar com o time Galera, calma Vamos lá Primeiramente Os níveis que vão ser ativados aqui Vão ser utilizados Pelo Stark Tá? Então pra começo de conversa Eles já teriam que colocar O outro de verão Ou no time Ou no suporte Se colocar no time A gente vai tentar Conterar Esta habilidade De que maneira, galera? Colocando Um personagem Pra tirar fúria Ou colocando Uma Warzone Do Hanataro Ou alguma coisa assim Pra evitar Que essa personagem No caso aí Cause A retirada De todo o sangramento É possível sim Com controle É possível Com retirada de fúria Beleza? Tudo isso aí Pode ser encaixado Tem uma vaga ainda aqui Na formação Precisa ver que a gente ativou Aqui ó Essa formação Não vou tirar nem essa Vou ativar essa daqui ó Vou ativar Essa formação aqui Porque ao lançar especial Recupera 150 de fúria Só que detalhe Dessa formação aqui, galera Esse carecão aqui ó O carecão tem que estar com a Warzone Vampírica Beleza? Ele vai estar com a Warzone Vampírica nessa formação E no primeiro suporte aqui ó A gente vai trabalhar com essa personagem Full Runas Beleza galera? Personagem Full Runas Ela vai estar dando 250 Pra todo mundo E aqui o carecão Vai estar dando mais 100 Ou melhor Mais do que 100 Vai estar dando 120 Pra todo mundo Por quê? Porque ela Já vai ter pego E aumentado 20% Da recuperação de fúria Beleza? Cadê o carecão aqui? Vamos pegar o carequinha? Pegar o saitama aqui Calma rapidinho Saitama Tá vendo aqui ó Vamos lá Quando o saitama dá especial Reduz o ataque Quando ele dá o especial Olha só o que ele já faz Reduz o ataque, defesa Taxa de dano E taxa de resistência Então ele já vai dar uma quebrada no time Beleza? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai botar Nele galera A Warzone Vampírica E provavelmente a Warzone do Aizen Pra já chegar quebrando realmente O time do adversário Beleza? Ah tá Durante o final da batalha Adiciona a Dard si mesmo Cadê aqui? Não, é aqui ó Ó, taxa de resistência de Caco aumenta Aos calar 3 personagens de Técnico Ou seja, já temos aqui ó Neliel Biáquia Stark UR E Caco Beleza? Só aí já temos 4 né cara? Só aí nessa brincadeira 4 personagens de Técnica Beleza? Se contando com o Biáquia Sendo atacante né? O novo Biáquia Mas enfim É, tá aqui Recuperação de Fúria do Combo Em 20% Ó, os personagens de Técnica Reuperaram 100 pontos de Fúria Vou recuperar 120 Então já vai ser o suficiente Pra encher galera Aqui ó Já vai ser o suficiente Pra encher o do Biáquia Da Neliel E do Stark Lembrando que o novo Biáquia É dragão cara Então ele não precisa Aí o que que a gente pode colocar Para combar nessa formação? Podemos buscar aí Um personagem galera É, bem interessante Pra poder tá combando Essa formação Primeiramente aqui A gente pode ter No suporte A gente pode ter no suporte Cadê O Ítimo Que ele vai ajudar também Na parte de taxa de dano Ele vai ajudar também Nessa parte de recuperação de Fúria Enfim A resistência é feia Ele tem várias habilidades Vocês conhecem ele Ele é muito bom cara Muito bom mesmo Aí o outro personagem Pra fronte Cara O que que a gente pode ter Pra fronte Que pode tá ajudando a gente? São várias e várias E várias opções Tá legal? Temos várias opções Que podem tá servindo Primeira opção Que eu não sei Como ela vai chegar ainda Se ela vai chegar defensiva Se ela vai chegar de técnica A primeira opção galera Se a Fúria vier de técnica Que eu acho Que ela vai vir de técnica A nova Fúria Caberia muito bem Nessa formação Tá? No primeiro suporte Ela também começaria Dando especial Ou seja Vamos para a nova Fúria Pra você entender O potencial dessa formação Vamos lá A nova Fúria galera Vamos lá Quando aí O grupo No caso O grupo né Causar dano aos inimigos Com status negativo Eles receberão Um adicional de 20% De dano Do ataque da Hulk Então já começa por aí Eles vão estar Com status negativo Devido ao sangramento Outra coisa Vamos lá Aqui o que ela vai fazer Vai causar dano A todos os inimigos E vai bufar A sua Beck Vou botar logo Despertado né Vai bufar A sua Beck Com 20% De ataque E o seu personagem Com maior ataque Uma taxa de crítico De 30% E vai reduzir 25% A taxa de imunidade Da Beck E 30% A defesa Então cara Entraria com o barulho Nessa formação Cara Ficaria perfeita Essa formação aqui Com a nova Hulk Lembrando que Eu ainda não tenho Em todas as formações Por isso que eu não tenho Como te dar Tudo aí Todas as formações Mastigadas Mas se ela vai vir De tigre Se ela vai vir Tigre Vou botar uma Haribel Se eu poder fechar Vai vir tigre Beleza A gente vai usar Esse aqui Todo mundo vai dar especial Então a gente vai recuperar Especial mais rápido também Show Então galera Vai ter no caso A Unohana Recuperando bastante fúria Vai ter ele também Recuperando fúria Vamos ter aqui O Biaco E a Hulk Quando alguém morre Eles também recuperam fúria Também vai ajudar Eles vão estar na front Tentando sempre aí Dar uma Valorizada Na defesa dele Isso aqui A gente vai valorizar A defesa Tá galera Não ataque Nenhum dos dois Aqui vai estar Para ataque Vão estar Como personagens Técnica Personagens estratégicos Beleza Então galera Essa formação Foi mais ou menos Que eu imaginei Vou tirar os dois aqui Aqui entrarei a Hulk E aqui entrarei O novo Biaco Lembrando que Possivelmente Ou provavelmente A ideia Dessa formação Seria Finalizar Com o Stark Então A ideia seria O Stark Ter o maior ataque Ah Sky Mas isso é Estilei Tem que ser isso Não galera Não Qualquer outro Que pode ter Maior ataque Claro Obviamente Mas o Stark Pelo ser o último A atacar Seria mais interessante Até porque Aumentando o ataque Dele Automaticamente Quando ele aumentar O ataque da Backline Em 20% Vai aumentar O dano De sangramento Também Aumentando o dano De sangramento Aumenta o dano De sangramento Do Stark Porque ele vai ativar Todos os efeitos De sangramento Galera É muito roubado Essa formação Vai ficar muito top Já começa dando especial Com todo mundo Arrebentando todo mundo Só que é uma formação Um pouco difícil de fazer Porque você precisa Da Alnohana Furrunas Você precisa Do Biáquia Furrunas Vampirica Enfim Não é uma formação fácil Não estou dizendo Que é fácil Mas estou dizendo Que é possível E fica muito roubado Muito forte Porque vai aumentar Muito dano A Aneliel Vai aumentar o dano Também Então é um negócio Muito absurdo E o Biáquia Também vai dar No caso Sente fúria Para Backline Toda vez que der Especial Enfim É assim Um negócio Muito, muito absurdo Fora aqui Vamos lá Cadê o Biáquia O Biáquia Aqui Se tiver No campo de batalha Diminui o ataque Dos homens Da equipe inimiga Depois de qualquer Alvo morrer Aumenta 5% Do seu ataque E aumenta Em 8% A taxa de dano Do Shinigami Da sua equipe Beleza galera Ele aumenta Em 8% A taxa de dano Do Shinigami Da sua equipe Nós temos Shinigami Aqui Vamos ter O próprio Biáquia Vamos ter A Rúquia Também Que eu acredito Que vão entrar Como Shinigami E o Ikako Também E ele mesmo Também É um próprio Shinigami Então galera Tem tudo Para dar certo A formação É claro Que tem vários Reis que precisam Serem cumpridos Porém galera Já viu que não é Impossível Já tem muita gente Fechando furrunas Da Onohana E de outros personagens Então Fica esperto Que eu acho Que a formação É muito boa Mas é claro Que era eu saber A opinião de vocês O que vocês acharam Da formação Você acha que funciona É funcional a formação Mesmo com a Márcio Motu-R Aí estando nessa brincadeira Toda Tudo mais Será que vale a pena Não vale a pena O que você acha Diz aí no comentário E até o próximo vídeo Galera Valeu